A depressão do TDAH é de esgotamento, é de cansaço. A pessoa fica estafada. Quase um burnout. Exatamente. Inclusive, é uma comorbidade que não é incomum em quem é TDAH. A pessoa, às vezes, tem TDAH, tem depressão, tem burnout, tem TAG, tem ansiedade generalizada. Por quê? Porque quando o adulto descobre que tem TDAH na fase adulta, quer dizer que ele não tratou antes. Nem sabia o que era. Nem sabia o que era. Pra ele ir atrás de alguma coisa, é porque o negócio já começou a feder em algum canto da vida. E ele vai protelando. Porque ele não vai buscar a solução logo. Não, eu vou resolver sozinho. Eu chamo isso do complexo do lobo solitário. Eu preciso fazer tudo sozinho. Eu não posso receber ajuda. Então eu não falo pra ninguém. Eu não compartilho com ninguém. Eu não divido. Não, mas eu vou dar um jeito sozinho. Porque a gente quer hipercompensar. A gente quer fazer porque a gente sente que a vida da gente é cheia de falhas e de gaps. A gente se sente atrás, a gente se sente atrasado, a gente se sente descompassado dos outros. Então toda ideia nova que a gente tem, a gente acredita que a gente tem a oportunidade de hipercompensar. Agora eu vou conseguir ser o que eu nunca fui. Agora vai dar certo. Agora eu vou fazer tudo. E aí eu tenho que fazer tudo sozinho. E aí a gente já sabe o que é que acontece. E fazer milagre do dia pra noite. Porque eu quero rápido, né? O meu centro de recompensa, o centro de recompensa do cérebro TDAH é imediatista. Eu quero a recompensa agora.